Música Sou Ronei Gebim, tenho 22 anos, sou natural de Três Passos, morei lá até os 10 anos, depois mudei para Encantado, no Rio Grande do Sul também, onde minha família mora até hoje. Meu pai é Alício Gebim e minha mãe é Maria Dulce Gebim. Comigo são 9 irmãos. O mais velho é o Jair Gebim, tenho 42. Eu sou o mais novo, sou o castelo da turma. Apenas a nossa infância foi bem puxada, eu nunca tinha tempo muito para brincar, então era mais uma infância de luta mesmo do que realmente de brincadeira, uma vida meio que de superação. Meu ídolo, vou ter que falar dois, que são meus pais. Meus pais, com certeza, se não fossem eles, eu não estarei aqui hoje. Então, devo tudo a eles, eles que me apoiaram, me apoiam. Então, eu sou muito grato, muito feliz pela vida deles. Cara, eles são meus ídolos, cara. A partir do momento em que eu vi que eu precisava muito, eu queria ser muito jogador de futebol, e eles, de todas as formas, eles fizeram de tudo, se sacrificaram muito para que eu chegasse. Então, eles foram os que acreditaram muito mesmo, tanto quanto eu, no meu sonho. Então, eles se sacrificaram muito, foram morar no interior, onde eles começaram a trabalhar para poder mandar dinheiro para mim, para mim poder ir para os jogos, ir para campeonatos. Então, eu vi o sacrifício deles, como assim, viveram junto comigo, sabe? Meus irmãos jogam, jogam o joguinho de final de semana, ali, o sábado da tarde, mas nenhum seguiu carreira, profissionalmente, não. No final do ano, na espera, a gente sempre monta um timezinho ali, a gente brinca, e é muita risada, é muito, muito, muito divertido. Ah, é tipo, sempre ter oportunidade, a gente dá uma brincada a mais, de dar uma caneta, de dar um chapéu, eles ficam, levam na brincadeira, mas quando eles têm que dar uma pegadinha também, no caso, tiver que bater um pouquinho no irmão, eles vão lá e batem também, mas é tudo na brincadeira, na descontração, e isso é muito significante. Saber que tem um irmão apoiado, sempre junto, sonho junto com a gente também, embora eles não tenham sido profissionalmente jogadores, né, mas eles sempre dando o apoio máximo, sempre junto comigo, então, eu sou muito feliz pela vida de todos. Quando a gente era mais novo, a gente morava no interior, né, morei no interior até os 10 anos, quando jurei para a Encantado. Sempre a gente, a gente mesmo, construía os nossos campos no interior, já arrumava o gramado, arrumava as goleiras, arrumava as demarcações do campo, e a gente arrumava, fazia um time, nós entre irmãos e os amigos mais próximos, e a gente jogava contra outros times da cidade, sabe, que também eram amigos nossos, então a gente fazia um campeonatinho assim, meus irmãos mais os amigos próximos, contra outros amigos também de fora, valendo o refrigerante, bolacha, bolachinha, bolacha recheada, então era muito legal, uma recordação muito interessante, muito marcante para mim. Quando eu era criança, era do momento, né, cara, Ronaldinho, eu sou o Ronaldo, a gente, eu acabei me tornando volante, né, mas na pelada, na brincadeira ali, a gente sempre acaba falando dos caras mais habilidosos, os caras que do momento, falavam do momento, então, o Ronaldo de Gaúcho, o Ronaldo, o Messi, o Cristiano Ronaldo, então, não tinha como fugir disso. Essa rotina de final de semana sempre era muito bacana, porque sempre de um jeito ou de outro a gente se juntava, né, seja no churrasco de domingo, que sempre tinha, ou no sábado para jogar futebol, então, foi um momento de, era um momento muito, muito, me marcou muito também, porque era durante a semana a gente trabalha, todo mundo trabalhava, né, não tinha tempo para muita coisa, e no final de semana, quando a gente juntava, todo mundo, aquela galera, era muito, é muito legal, então, são recordações que eu vou levar para a vida toda. Os meus irmãos me incentivaram muito, até porque eles são mais velhos que eu, né, então, eles sempre me apoiaram, sempre estiveram junto comigo, sempre dando dicas, principalmente também como é a vida lá fora, como esse momento, assim, que você vai sair de casa, o que você precisa, então, eu sou, sou muito grata, então, eles me ajudaram muito e que, hoje, eles estão vendo a evolução e acredito que eles tenham muito orgulho. Não tinha muito narração, né, cara, a narração era só os companheiros, né, do outro time, a gente pegava, fazia o gol, era um gol bonito, a gente passava perto, estava brincando, estava zoando, o rapaziada ficava louca, né, cara, mas, são momentos que marca a vida da gente, e hoje, mesmo a gente crescendo na vida, a gente sempre volta para as origens, a gente sempre joga futebolzinho, então, é muito legal e muito importante tudo que a gente, que eu passei, também, né, para que, hoje, esse momento que eu esteja vivendo, seja, tudo que eu passei seja fundamental para o momento que eu esteja vivendo hoje, tem que falar de todos, eu era bom, eu era bom, eu era até melhor quando eu era pequeno, né, eles sofriam na minha mão também, mas o meu bom zagueiro, o Vanderlei, ele me batia bastante, quando ele não me achava, ou era a bola ou eu, né, então, até uma vez, ele tem uma história curiosa que ele falou numa brincadeira, ele falou, ah, foi bola, foi bola, tanto que, no dia seguinte, meu tornozido todo inchado, eu tive que fazer, botar meu tornozido no lugar, fiquei quase um mês sem poder jogar futebol, foi uma coisa que veio, uma chama que veio crescendo no meu coração, e que sempre foi aumentando o amor pelo futebol, desde cedo, como meus irmãos também gostavam muito, a nossa diversão sempre foi, jogar futebol, final de semana, final da tarde, quando sobrava um tempinho, então, desde muito cedo, eu acho que, como você falou, eu nunca tive plano B, até em outra entrevista eu comentei isso, porque era muito fixado na minha cabeça que eu queria ser jogador de futebol, então, desde cedo, eu lutei por isso, e graças a Deus, todo o esforço, tudo que eu fiz, valeu a pena, hoje, pela carreira que eu venho construindo, e espero que isso seja só o começo. Eu comecei a jogar logo em três passos, quando eu tinha oito anos, numa escolinha lá do professor Laerte, e a partir dos dez, quando eu me mudei para Encantado, comecei a jogar na escolinha do ZFM, do Fernando, do Thiago, do Marrom, e logo depois fui para a base da Juventude, onde fiquei dois anos e meio, aí eu retornei para Encantado, onde joguei o gauchão pelo time da cidade, o Encantado, chegamos até as quartas e os finais, e em 2015 eu tive a oportunidade de vir para cá fazer o teste, e é onde eu estou até hoje. A verdade, cara, foi na época, a fase do time dela era muito boa, né, e eu sempre, todo não perdia um jogo, todo eu vinha mais cedo para pegar um lugar melhor na arena, na arquibancada, então, foi um momento de muito aprendizado também, onde eu aprendi muito, olhando, infelizmente, as pessoas que se foram também, aprendi muito com eles, e foi um momento, assim, que, de torcedor, mas de muita evolução para mim também, sabe, e eu vou carregar para o resto dele. Eu pensava, será que um dia eu vou estar aí dentro, será que um dia eu vou ser jogador profissional de verdade, eu vou conseguir realizar esse sonho que eu tanto lutei para conquistar? Era um momento de incerteza, mas também de uma convicção de carreira, né, cara, uma vontade muito grande de realizar meu sonho, foi muito importante, cara, que, e hoje eu vejo, eu olho para trás e vejo que todas as coisas que eu fiz, todos os momentos que eu passei, serviram muito para que eu chegasse bem hoje. Não, claro, com certeza, cara, eu me vejo como exemplo, tanto que eu faço para isso, sabe, tenho amigos, crianças, tenho sobrinhos, que eu tento passar o máximo de, que eles aprendam, sabe, desde cedo, que não é nada fácil, principalmente, tem que estar sem jogador de futebol, sabe, então, por tudo que eu passei, e eu aprendi muita coisa desde cedo, né, ninguém imagina que você com 12, 13 anos vai sair de casa, tranquilamente, vai lá, vai sair, hoje em dia você sabe que não é fácil, né, ficar longe dos pais, ficar longe das pessoas que te amam, das pessoas que você ama, então, foi um momento muito difícil, principalmente no começo, mas, eu saí com 12 anos, 13, fui com juventude, fiquei um ano e meio morando, o outro ano eu fiquei me voltando, duas vezes por semana, então, a partir daí, eu saí de casa, realmente não voltei mais, né, eu voltava duas, três vezes por ano, voltava para casa, então, nessa vida até hoje, né, mas hoje, graças a Deus, tenho uma família aqui também, né, tenho meu namorado, estou com ela faz quatro anos já, tenho meu sogro, minha sogra, que me ajudam muito, são muito importantes na minha vida hoje também, então, tem coisas, segmentos na vida, assim, que me ajudam pessoas, que me ajudaram muito, sabe, então, sou muito grato e que, espero que eu possa ser o exemplo de muitas pessoas também, como eu busco ser, então, muito feliz também, por ser a pessoa que eu me tornei hoje, por tudo que eu passei de ser a pessoa que eu me tornei hoje, agradeço a Deus por isso também. Acho que a frequência implica algo muito importante na minha vida, né, cara, até porque foi onde tudo começou, né, cara, estou aqui desde os 15 anos, dá para se dizer, eu sou uma adolescente, né, e passei, passar por todas as fases que eu passei aqui, desde base, ver o vencimento do grupo, principalmente, desde o partido 15, ele teve um vencimento muito grande, e eu, bora na base, eu esteja participando de tudo isso, né, vendo tudo isso, foi muito, muito legal, cara, e hoje eu sei o valor, o peso que tem essa camisa, então, com certeza, eu quero retribuir que seja a melhor forma, que seja, nesse momento, esse ano, com o acesso, se Deus quiser, ao título da Série B, e que o clube continue construindo uma história muito linda, como sempre foi.